Comprimir um pouquinho já é o suficiente. Se eu puxar muito, vai fazer vinco na pele, vai machucar, não há necessidade. Cuidado, você passa o tempero, você traciona assim e machuca muito ele. Eu fiz o cruzamento, com a outra mão eu passo o polegar por baixo, certo? E entrego esse cabo aqui da mão direita para o polegar, certo? Faço esse movimento aqui. Quando eu faço isso aqui, com a mão esquerda eu pinço, né? E nesse momento a minha mão dominante já perde a necessidade aqui do procedimento. Está aqui feito o pinçamento. Agora eu vou fazer assim, eu vou descendo. Descendo bastante mesmo, vai ficar preso lá embaixo. E aí eu prendo aqui embaixo, né? Para quê? Para que ele não solte espontaneamente. Fez o procedimento direitinho, né? O paciente vai fazer uma ordenhazinha. Isso. Pronto, comprima firmemente, pronto. E aqui você tem um realço, né? Certo? Terminou o procedimento, tem que ser fácil de soltar. Você puxa aqui, pronto, está feito. Porque a outra mão vai estar ocupada com o dispositivo. Então tem que ser fácil de retirar. Repetição é o que vai permitir que vocês aprendam isso aí.